Recebam com uma salva de palmas O casal de noivos Maria Tassina e Vitorangão Você dominou Meu coração Eu quero mais feliz Minhas mãos me diz Onde eu estou? Sei que eu te amo Não pulo meu Não pulo meu Não pulo lá Eu também Amém Quem acontece a mais de sejas Pastor escreveu o setê e três horas Menis que viajim Então os vi Maintenes que você se vê Para você a seu pianista Morred revenues E que não se abençoe, não é nada!